O que é ruim no empate de hoje por tudo aquilo que aconteceu, pelo amor de Deus, tivéssemos nós feito as coisas normais, o que tivesse acontecido, vocês vão me dizer, as duas expulsões foram justas? Acredito que sim. Pelo que o Rivaldo era incidente naquele tipo de falta, o Gerlei foi uma atitude um pouco mais forte, e nós entendemos. O que a gente não entende é que tipo de atitude tem o árbitro quando o Pedro Ken faz a falta, já tem amarelo, e ele dá a falta, vê que é o Pedro Ken e aí não tem a mesma atitude do Rivaldo. Então esses detalhes é que fazem a gente ficar pensando, é difícil, mas mesmo na dificuldade os jogadores se superaram e acho que foram muito bem hoje nesse jogo aqui.